Da sua época, você via o Rolentrando? Quem? Programa do Silvio Santos, Rolentrando, você via? Que isso? Vai falar que você não via? Que isso? Você não via aquele programa que girava com a traca? Claro que você via, Léo. Você não esperava a hora de ver o Rolentrando? Tu sabe que essa tua frase vai repercutir muito. Eu tô acostumado, velho. Eu sou o rei dos memes. Eu quero, eu posso. Teve uma que ele foi lá em casa. Não, não, não. Esse assunto, logo depois, teve um dia que ele foi lá em casa, não ficou legal. Explica. Tava sem camisa lá e ele quis dizer que precisava cortar os... Larga isso pra lá, velho. Larga isso pra lá, velho. Parece uma ouquilha. Dá vontade de ordenhar ele, né? Ordenhar. Ordenhar, tira a lei. Era tosar, caramba. Era tosar. Ele falou que tinha que ordenhar. Lembrei, eu falei que eu queria ordenhar o Igor. Era tosar. Pô, eu acho que eu vou ficar com a maior merda que eu falei na minha vida aqui, né? Mentira. Eu tenho um órgão que soa na gaveta. Bora, moleque. Você aí, jovem, gafanhoto, que começou a treinar recentemente e tá procurando suplementos da melhor qualidade e do melhor preço possível. Você precisa conhecer a Growth. Se liga só nesse kitzão que você consegue comprar por menos de 200 reais no site da Growth, rapaziada. Creatina, whey protein, coqueteleira e um termogênico hot. Pra te dar aquela energia e auxiliar na queima de gordura. E vale lembrar que a Growth vende tudo isso direto da fábrica, que faz com que ela tenha o melhor custo-benefício do mercado e uma excelente qualidade. E o melhor de tudo é que utilizando o cupom MIM, você ganha um desconto exclusivo em qualquer produto do site. E ainda fortalece o ADM a manter o canal. E o link vai estar aqui na descrição. Corre lá, galera! Mano, quanto de arroz você come por dia? É um quilo e pouquinho por dia. O cara usa 15 quilos de arroz por mês, velho. Porra! Você ganhou um aumento, filho? Agora você vai ter que gastar, velho. É, agora tem que gastar. O cara que fala, ai... Leite faz mal. Leite inflama. Fala pro cara aí, ó. Trabalha o dia inteiro na obra aí, ó. Fala pra ele que leite inflama. Aí você me quebra, né? 5 litros de leite por dia? Leite, eu não deixo faltar essa. 2 a 5 litros por dia. De manhã, é 12 fatinhas de pão. É 30 sacos de pão no mês, velho. Pão! Já temos, ó. Pão de forma, caixa de leite, arroz, feijão. O que mais? Banana, carne e cereal. Aí, diga aí. Esse aqui não pode faltar, hein? Esse aqui eu tomo com leite, ó. O que é que você aprendeu isso aí? É, o que é que eu aprendi? Com monstros. Quem não come não cresce. Pegou a carne lá, Bitelo? Opa, peguei a carne aí. O que você pegou? Desligador de vaca. Pão e barato. Proteína. Você come figaro todo dia. Quando tem, eu como. Ah, vai, Bitelo. Você acha que não dá pão? Não. É pão, mano. Sempre. Faz a preza, né, mano? Pega uma carne top lá pros seus pais lá, pô. Tá com escorpião no bolso, pô. Tá ganhando a pena, bora, pô. Chama o cavalo que ele vem. Agora, puxa uma aí, só pra mim ver um negocinho aqui. Rapaz. Tá leve, titio? Não, isso aqui pra mim é aquecimento. Cavalo moreno tá ignorando. Tá entendendo? Quantos anos? 60 aí? Fala 300, fala 300. 3. 63 aninho, tá bom pra vocês? Agora você bugou, né? 78. Mentira, você tem 4, titio? Agora serve. Ah, 62. Quê? Você não sabia? Veda, eu falei, zoando. Veda, eu achei que você tinha uns 48, viado. Viado, você é louco. Você tem 60. 59, vou fazer 60 dia 4 de julho. Cara, eu sou avô. Você é avô? Você é avô? Não, sim, mas até aí tem gente que pode ser avô. Que não, 40, né? Não, não sei. Malha aí, Fê, pra você chegar nos 65. E se chegar nos 60, pelo menos? 24. 24. A vida não foi fácil pra você. Começou cortando cana logo cedo. Pegando sol. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Crazy. 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 Sliced. 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 Tem 47 aqui, mano. Mano, você é louco, viado. Eu achei que você tinha 60. Tem que tirar ação, viado. O Igor fez um vídeo, colocou, ele fez um rap com você. Você viu? Põe aí, Maurício. Mezaque, Kaique, Riquinho. Era um treino de perna com salamanca. Acabou sendo num setê lá na Colômbia. Nós dois ficou na onda. Depois enchei uma pança. Num rodízio de pizza, sorrindo igual criança. Vivendo longe de qualquer alimento que tire a densidade. Esse supinele é de muita qualidade. Vai te dar muscularidade. Tudo começou no dia que eu vi o Ramondino pelo bairro. A pica dele é verdadeira obra de arte. Ele me olhava com esse antebraço covarde. Eu amo muito mais ele do que a Tati. Meu nariz tem um botóquio, baby. Cê já sabe, me timida. Deixa o mais rico miligrama, nem me fale. Cadê o meu talis? Ele deve estar lá na rua. Cê sabe que entre minhas frutas eu não ponho uva. Quanto tempo ele não perdeu pra fazer isso aí? Igor, onde é a sua fonte? E passa o endereço do fornecedor porque... Meu, composição. Fica da puta, mané. Eu queira pegar a cara de um maluco desse e pisar e cuspir, saco é? E esfregar assim no chapisco até sangrar. Por que que cê trouxer o Tadala aqui? Vai ser divertido, né? Você trouxe o Tadala. Você conhece o Tadala que faz aqui? Eu já vi. Já vi ele dando umas porradas nas melancias. Porra, dá um favor pra mim? Por favor, traz um dia o Tadala e o Dilera. Ia ser muito louco, velho. Faz isso. E me avisa pra eu vir aqui. Só pra ser... Eu não preciso aparecer. Não, Tadala e o Dilera. Faz isso. Tadala pra falar a gente não... É muito difícil entender. Por quê? Ele tem um dialeto próprio, né? Porque ele tem um dialeto próprio. Ele criou uma língua própria. Ué, então acho que não dá pra ter um programa de comunicação. Vai ser muito legal. Nossa, sem ter essa bebê aqui, acabou, velho. Ele vai pegar essa espada, vai querer engolir a espada, cortar as mãos. Você viu esses dias que ele fez? Pulou no viaduto do chá, lá naquela gradezinha do viaduto do chá quase que ele coprou. Da liberdade, né? Ele segurou um vidro de carro blindado e o cara atirou de fio aqui, ó. Na cara dele, assim. Caralho. Próxima meta dele agora é pular sem paraquedas. Saltado de avião sem paraquedas. Só teve um cara que fez isso na história, né? O cara pulou de cueca e mochila. Cada ela quer fazer isso. Tá maluco, cara? Não, aí não. Aí passou muito. Ele consegue. Eu sou o melhor. E aí, filho? Olha quem chegou. E aí, pai? Ordinário. Tudo bem? Tudo bem. Tá de bênção. Tá ficando pronto, hein? Tá indo mais volume, mais densidade. O antebraço tá maior. Só não, assim, top de tatuagem, tá, filho? Que esconde o shape. Esconde o shape. Deixa só essa aí, tá bom. Tá bom. Entra na minha casa, pega meu carro, me imita, me chama meu filho de filha. Minha sorte que minha mulher não tá aqui, né? Porque se minha mulher estivesse aqui, você ia dar um beijinho de oi nela também. O Toguro não é feliz. Quero só ver com a vaca que tá lá fora. Hoje eu vim na humildade. Eu quero ver com essa vaca. Não, eu vim na humildade. Cadê a... Cadê o poche, entendeu? Estamos num brinquedo novo. Fala só no meu ouvido aqui, meu caralho. Mentira, velho. O carro mais caro que o meu, né? É sério? Não, tô ofendido. Muito mais caro que o meu carro. Eu só vou dar um spoiler. O Giga vai ter o carro mais f*** da musculação. Meu Deus do céu, Giga. Cara, agora você vai deixar o Batman com o inverso agora. Bodybuilder de 6 quilos no supino. 6 quilos, 6 quilos. Ah, 6, 6, 6, 6. Eu atendi um rapaz de consultoria. E aí ele falou que ia competir e tudo e tal. E eu falei pra ele, passa na academia amanhã pra gente treinar. Não, tudo bem, beleza. Eu marquei com ele, era tipo 8 horas da noite. Ele chegou 8h40. Eu fiquei louco. O cara não respeitou nem o horário. Porra, bupado. Que que há, né, meu irmão? Aí ele, e aí, posso entrar? Eu falei, tá passando o que que é? Vou entrar. Não, não, vai fazer lá. Pega o hotel lá, faz um drop lá no supino 45. Só que eu tô treinando e eu tô olhando o cara fazer a parada, entendeu? Cara, ele pegou o hotel de 6 quilos pra fazer supino. E ele queria a categoria de 80 a 85. Ou seja, os caras são grandes. Eu falei, cara, tu fez o quê? Não, fez o que tu mandou. Não, tu não fez o que eu mandei. Ele fez um drop com 6, 8, 10 e 12. O hotel. É mesmo? Esse foi o drop. Caraca. Faleado, esse menino tá louco. Que liga nesse bagulho, viu? Não é à toa que ele não aguentou e saiu fora. Não chegou nem a finalizar o negócio. E vem a dor que ele vai sentir, ele vai sair fora. É, isso aí. Eu não sou motoqueiro, não. Espetacular, o sorriso dessa princesa. É te impressionar, conta a rostra, ela vai ter tão. Não chama as amigas, só ela dá conta. Quatro, três, ela se... Ah. 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 Obrigado.